A paróquia Nossa Senhora de Fátima em Santo André, a nossa paróquia é a Nossa Senhora de Fátima em Santo André. Segunda coreografia, malas prontas, coreógrafos do grupo. A coreografia retrata como o amor de Deus nos seduz e faz a nossa vida transformar, mesmo não sendo muitas vezes, merecedor desse amor. E depois, quando estivermos totalmente entregues ao amor de Deus, fazemos de tudo para segui-lo e evangelizar esse amor para o próximo. A comissão, senhores passageiros do grupo, três, quatro. Fiquem de malas prontas, pois vamos decorrar. Eu vou escamoreço, quem me conquistou? E seduzir a minha vida desfocou Mesmo sabendo com nada que eu sou minha história Desde o que me fez torcer eu conseguindo Cantando a sua misericórdia A sua graça, a sua força E é onde eu não posso ir O tom de mal nas contas Você que me ensinou, por aqui no mundo Sem precisar, você capaz de viver Você que me amou, é que você me faz Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não 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 Eu não, eu não, eu não Deus que amoreste quem me conquistou E seduzir a minha vida desfocou Mesmo sabendo com nada que eu sou minha história E já me fez torcer eu conseguindo Cantando a sua misericórdia Cantando a sua graça E a sua força E é onde eu não posso ir O tom de mal nas contas Nasce aqui, meu Senhor, o ouvido do mundo Se o peixe não for, eu sou a paz de tudo Nasce aqui, meu nome, porque ele é meu céu Me faz ele, eu tenho tudo Eu tenho que ver de qualquer lugar Se o peixe não for, eu não vou me dar Se o peixe não for, eu sou a paz de tudo Nasce aqui, meu nome, porque ele é meu céu Me faz ele, eu tenho tudo O que eu vou te dar das notas Pra seguir meu Senhor Que eu vou ouvir o mundo Se preciso for Eu sou capaz de tudo Pra seguir meu Senhor Porque ele é meu Se a minha paz e a minha tudo É um dia de qualquer outra E outra E as minhas minhas rodadas Vamos tentar Se preciso for Eu sou capaz de tudo Pra seguir meu Senhor Porque ele é meu Se a minha paz e a minha tudo Eu sou esse amor E o que eu vou te dar das notas Obrigado Obrigado.